Fala meus amigos, fala meus amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do IbagensCast. Quem fala aqui como sempre é o Manu, gostaram do layout novo, layout especial para este review especial, para pessoas especiais. Beijo, Naldo. Quem fala aqui como sempre é o Manu, e se você está aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, por favor, é de graça, não custa nada, você não se esforça para fazer isso e já ajuda imensamente o canal, vamos bater bastante like nesse vídeo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só ir lá e seguir a gente. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, e considera se tornar membro aqui do IbagensCast, pois se tornando membro, você ajuda o canal mensalmente e tem benefícios por isso. Tranquilo, lembrando que sexta-feira vai para o ar a entrevista internacional que eu fiz com o guitarrista Tom Norman, das bandas Primal Fear e How We End. Lembrando que essa é a primeira de duas entrevistas que eu fiz com integrantes da banda Primal Fear. Sexta que vem vai para o ar a entrevista que eu fiz com o Ralph Shippers, vocalista da banda. Semana que vem também vai ter a participação do Luiz Mariucci aqui numa live, segunda-feira às oito da noite, e é sobre o Luiz Mariucci o vídeo de hoje, porque faremos um review do disco Unholy. Eu passei a semana passada escutando o disco cuidadosamente para fazer o review o mais preciso possível e também o mais honesto. Vou dar minha opinião sincera aqui sobre as músicas. E, pô, primeiro disco solo do Luiz Mariucci, né? Luiz, por mais que seja uma referência no baixo, sempre foi o cara de banda, sempre foi o cara de conjunto. Tanto que ele só lança o seu primeiro disco agora, em setembro, finalzinho de setembro de 2023. O disco foi gravado lá no Estúdio Fusão, no estúdio do Tiago Bianchi. A produção foi feita pelo Hugo Mariucci, irmão do Luiz. Quem fez também as guitarras do disco e os arranjos foi o Hugo Mariucci. Quem gravou as baterias foi o Henrique Pucci, da Noturnal. A coprodução foi feita pelo Estúdio Fusão, pelo Tiago Bianchi. Mixagem e masterização também, a cargo do time. E, enfim, é o primeiro disco do Luiz. A gente vai fazer o nosso faixa a faixa. Agora, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Luiz, obviamente, pelo lançamento, né? Tudo lançamento é uma celebração. E parabenizar o Luiz por fazer um disco que evidenciasse a característica que eu consagrou enquanto baixista de heavy metal. Se você espera um disco voltado para influências fusion e jazz, enfim, esquece isso, cara. Ele é aquele disco com aquela pegada tradicional do Luiz Mariucci, no baixo, tá? É bem diferente, por exemplo, do disco do Felipe Andreoli. São universos completamente diferentes. Acho que não cabe nenhuma comparação. Aí, eu adorei o disco do Felipe Andreoli e também curti bastante o disco Unholy, mas são vertentes absolutamente diferentes. Então, o Luiz, ele faz um disco no qual, em muitas músicas, o que vai comandar a música mesmo é aquela pegada, aquele ataque limpo, cheio de brilho dele, que consagrou ele, no Holy Land e tudo mais, no Ritual. E eu acho isso sensacional, cara, porque não é um disco excepcionista, não é um disco mega virtuoso, é um disco que tem muita identidade impregnada, sabe? Impressa, muita identidade impressa. É um disco que, desde a primeira música, você ouve e fala, cara, isso é uma linha de baixo do Luiz Mariucci, né? Isso aqui é bem Luiz Mariucci. E eu curti bastante isso. Já puxando aqui as músicas para eu fazer o meu faixa a faixa. Deixa eu só... Vocês não estão com pressa, né? Vocês não estão com pressa, vocês têm tempo. Aqui está. Bom, o disco começa com a faixa título, com a faixa Unholy. E é uma faixa que tem clipe, inclusive. Essa música começa com uma curta ambientação, tá? Uma curta ambientação, acompanhada de um triângulo, mas é bem rápido. Isso anuncia a entrada do baixo, aquele baixo inconfundível do Luiz, de dois dedos, rápido, direto, preciso. E para tocar essa linha tem que ter uma certa resistência. E eu quero muito ver ele tocando essas músicas ao vivo. Enfim, a gente também tem algum destaque nessa música para os corais e para as vozes que são inseridos na música. A guitarra, ela está operante aqui. Ela não tenta disputar espaço com baixo, em momento nenhum. Mas a levada de bateria do Henrique me agradou bastante. Na metade da música rola uma levada de baião, no melhor estilo Never Understand. E logo depois a música volta para a levada inicial, que é como a faixa termina. É uma música que não tem um solo complexo, não tem um fraseado único. Mas é aquilo que eu disse, tem a assinatura do Luiz Mariucci com a pegada inconfundível dele. Assim que começa a linha de baixo, você fala, cara, essa linha de baixo é uma linha bem Luiz Mariucci. Então, abre muito bem. Inclusive, a música tem um clipe, quem quiser assiste no YouTube. Clipe muito bem feito, por sinal. A faixa seguinte é a faixa The Eye of Evil. Ou, essa faixa começa com a levada mais lenta, mais cadenciada. E na sequência a gente tem os vocais do Thiago Bianchi. É uma faixa mais de banda, mas mesmo assim o baixo do Luiz é o destaque. Você não tem um riff de guitarra, mas uma frase principal de baixo. E é muito interessante ver o baixo como protagonista em uma banda de metal. Com os demais instrumentos fazendo papéis coadjuvantes, digamos assim. Lá para os 2,40, a guitarra ganha um destaque maior. E adiciona um pouco de peso à música. E, mais uma vez, nada de solos virtuosos. E parece que o Luiz se preocupa bastante, no disco todo, com as ambiências. Com a ambiência que cada música vai passar, mais do que com instrumentais mega complexos. E eu gosto disso. Outra ótima música. Na sequência vem a música Addicted. Addicted, ela mostra... Essa já mostra um lado mais virtuoso do Luiz. Tem bastante two hands, tem umas levadas bem interessantes do putty para acompanhar o baixo. Eu gosto de como as guitarras do Hugo, em muitos momentos do disco, já haviam sido anteriormente, em músicas anteriores, aqui também e no futuro, elas são pontuais. Às vezes, ele sequer aparece e deixa para adicionar um arranjo aqui, outro ali, um detalhe aqui, outro ali. É um disco só do de baixo, gente. Então, o Hugo está aqui a serviço do disco do irmão dele. Essa música é mais rápida, mais enérgica do que a anterior. Mas a linha vocal do Thiago é cantada em uma região média, ela não vai muito nos agudos. O grande destaque desse som são os two hands do Luiz e a maneira como o putty segura a onda na bateria. Fazendo elevadas bem ricas, assim. Ele toca muito, né, na verdade. No final da música, eu curti bastante como os teclados se destacam. Então, mantém o disco numa nota alta aqui, bastante interessante. E continuando a nota alta, na faixa Journey, que hoje talvez seja a minha faixa favorita do disco. Só que eu acho que para quem gosta de virtuosismo, não vai ser. Vai ser a que vocês vão menos curtir. É porque, assim, é uma linha de baixo extremamente simples, mas eu achei simples num bom sentido. É uma música de... Que é um sambinha bem agradável e tem uma linha bem simples no baixo. Dá para notar que foram gravados alguns baixos nessa música. Tem bastante baixos tocando, rolando aí. Tem bastante baixaria rolando. Nenhum desses baixos gravados tenta ser muito rápido, tenta ser impressionante. E, novamente, é um som sobre a ambiência, sobre ambientação. E nisso os teclados ajudam bastante. A verdade é que essa música poderia ser mais longa, cara. O defeito dessa música é que ela tem só 4,30 e pouco. Eu acho que ela devia ser mais longa. Aliás, fica a sugestão para o Luiz Mariucci que ao vivo essa música seja mais longa. Tenha mais improvisos. Que ele chame guitarristas para fazer jams, teclado, para fazer solo. Porque tem espaço aí, cara. E é uma música que eu achei... Amei a ambiência dela. E, enfim... Vai na contramão de quem preza pelo virtuosismo, pelo exibicionismo. Mas eu achei uma baita música, assim. Muito boa mesmo. A quinta música é a música Dangerous Life. Ela começa com uma frase muito interessante. Que parece ter sido inspirada por algum riff do Eduarda Nui. Ou do Dr. Sim, do Thiago Mello. Esse som tem umas dobras de baixo muito interessantes. Aqui, mais uma vez, a guitarra do Hugo aparece de forma pontual. Ela tem um momento para aparecer. Ela não toca a música toda. Mas sempre de maneira muito precisa. Saca? Faz sentido quando ela aparece. Ela enriquece a música. Outra coisa que me chamou a atenção é o trabalho de percussão. Feito na música. O final da música conta com mais guitarras, percussões. E a bateria acompanhando o tempo principal sendo tocado no baixo. E tudo vai crescendo de uma maneira a terminar bem no ápice. Música muito boa. Depois tem a música Fema. Uma música que, acredito eu, ele fez para a Fernanda Mariucci. E o Luiz, ele começa essa música fazendo uma espécie de improviso bem bonitinho. Mas o grande destaque aqui, para mim, é o refrão. O refrão da música é o ponto alto da música. Feito com alguns two hands. E também se destaca como a música cresce nessa parte do refrão com as guitarras e o teclado. O Pucci está bem à vontade aqui para variar as levadas. Olha, ele faz uma levada no chimbal. Olha, ele está no condução. E o último minuto de música tem uma parte nova, uma espécie de ponte ou outro. Que é bem bonita também. Uma das músicas mais bonitas. Talvez a música mais bonita do disco. Na sequência, a gente tem a faixa God of War. E a introdução dessa música me lembrou alguma coisa do Viper, cara. Soou bem Viper a introdução dessa música. Um som bem pesado, que tem mais protagonismo de guitarra, dessa vez, sem que o baixo perca o seu destaque. Aliás, este som em específico, se as linhas do Luís já são difíceis de serem tocadas por conta da resistência, esse som vai exigir muita resistência de quem decidir tocar ele no baixo. Me parece um negócio bem complicado e muito exigente. É mais um som com os locais do Thiago Bianchi. Depois da primeira participação do Thiago, a gente tem alguns solos de guitarra, finalmente, mais virtuosos. E depois do solo, o Thiago retorna para cantar o refrão da música novamente. A pegada do Luís durante a música toda é impressionante e é o que comanda a música, basicamente. O disco fecha com a faixa Illustrious Nobody. A faixa que fecha o disco, ela começa com levadas de batida eletrônica, teclados, umas guitarrinhas de uma onda total Nine Inch Nails. Para quem conhece a banda vai saber do que eu estou falando e ouve essa música. Enquanto o baixo vai fazendo, vão rolando essas batidas eletrônicas, tecladinhos, guitarra, enquanto o baixo vai fazendo o seu fraseado, assim, bem bacana. E essa é a levada de toda a música, com algumas mudanças de acorde. Esse som realmente me remeteu ao Nine Inch Nails, ao ponto de que eu fiquei esperando o Trent Reznor em algum momento aparecer, cantando alguma coisa, mas não rolou. É um som bem diferente das demais músicas do disco, mas também uma música muito boa, que fecha o disco, assim, fecha com uma nota alta. Foi uma grata surpresa esse disco Unholy, porque, assim, eu tinha uma certa curiosidade para saber em qual vertente o Luís ia atacar no disco solo. Se ele ia mostrar uma faceta nova dele, ou tentar atacar para uma onda mais dos músicos instrumentais mesmo, do Fusion. E ele faz um disco instrumental de um baixista de heavy metal, assim, é uma atitude de muita coragem, e ele faz um disco bom, o que é o mais importante. Eu acho que isso vai inspirar muita gente, muitos baixistas, a fazerem discos nessa onda. Então o Luís está de parabéns, curti bastante todas as músicas. É um disco que tem só oito músicas, é um disco curtinho, ele tem no seu total, deixa eu ver aqui... Unholy tem 31 minutos e 39 segundos. É um disco que você ouve num piscar de olhos, assim, passa rápido. E as músicas são todas agradáveis, assim, em momento algum fica amassante. Então eu dou uma nota alta para esse disco, porque eu não sou de dar nota, mas se tivesse, seria uma nota alta. Gostei bastante, recomendo que vocês ouçam, especialmente as faixas Journey, Fema, que tem um refrão muito bonito, e Lustrous Nobody, que é bem interessante a sonoridade dela, mais eletrônica, mais moderna, mais pop, até. Curti bastante. Mas ouço um disco todo. Eu só dei o meu Trop 3 melhores, assim, preferidas, assim. O que você achou desse disco? Curtiu? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, e considera se tornar membro do Ibagens Cast, e não se esqueça, sexta-feira vai ter entrevista com o Tom Noman, guitarrista da Primal Filho, e segunda-feira você vai poder conversar com o próprio Luiz Mariucci, que vai participar de uma live aqui no canal, para falar tudo a respeito desse disco solo. Beleza? Até os nossos próximos vídeos. Falou.